Olá, 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 olá Hoje trago um vídeo em português Este foi um vídeo que me pediram imensas vezes e é um vídeo que eu queria, jovens tendo tempo, filmar mas não tinha bem a certeza o que fazer durante o vídeo ou do que falar, etc. Bom, tenho a certeza que estás a ouvir o meu gato a beber água neste momento Sorry, desculpa E, para ser honesta, também é um vídeo que me deixa um bocadinho nervosa porque, como os meus seguidores sabem eu vivo em França já há 10 anos e não falo português tanto quanto isso e às vezes as pessoas têm um bocadinho a mania porque tu vais para outro país e finges que te esqueces da língua não é bem fingir é que, realmente, quando não falas aquele idioma muitas vezes ou quase nunca acontece que o teu cérebro não se esquece, realmente mas fica um bocadinho mais lento e quando falo português é mais com a minha mãe e com o meu irmão também mais com a minha mãe e com o meu irmão eu misturo bastante o francês, etc. obviamente não quero fazer isto não quero fazer isto não quero fazer isto aqui no vídeo, obviamente porque não é um vídeo em português não tinha sentido nenhum estar a misturar o francês ou enfim não tenho um plano muito definido daquilo que eu quero falar mas tem aqui uns pontinhos aqui no meu telefone telemóvel aqui no meu telemóvel bom por isso vão ter que madurar durante por aí uns 15 minutos venho aqui ao pé de mim algumas coisinhas que eu posso utilizar para fazer triggers porque eu sei que há pessoas que não gostam de me ouvir a falar bom gostam de me ouvir falar gostam de me ouvir falar mas não só a falar por isso vou fazer um bocadinho de tapping este é o livro que eu estou a ler neste momento These Violent Delights bom estou a ler uma vez vou começar a ler e como não tenho um marcador não não me lembro como é que se chama talvez talvez marcador de página sim digam-me nos comentários então estou a utilizar tipo um um plástico enfim bom These Violent Delights de Chloe Gong passa-se passa-se o livro passa-se em Shanghai mas não tenho mais a ideia de ver sobre o que é acho que são tipo uns gangues ou isso assim que andam para lá para Shanghai não sei bom provavelmente vou falar sobre este vídeo sobre este livro num outro vídeo no meu outro canal sigam lá se quiserem este vídeo normalmente vai ser posto no Youtube no dia dos meus anos simplesmente porque este ano não fui a Portugal a última vez que estive em Portugal foi em Setembro do ano passado este ano não fui a Portugal de todo e tenho bastantes saudades obviamente eu sou da zona de Lisboa não vou dizer exatamente onde onde é ou de onde sou porque porque isto é internet mas espero realmente ir a Portugal no ano que vem porque tenho bastantes saudades de todas e toda a minha família está em Portugal bom a minha mãe e a minha irmã estão cá em França comigo mas o resto da minha família está tudo em Portugal por isso obviamente tenho imensas saudades deles tenho saudades da comida de Portugal do tempo em Portugal que é muito melhor do que aqui das pessoas de Lisboa tem tantas saudades de Lisboa tem tantas saudades de comer uma bola de Berlim oh my gosh bom uma coisa que eu gostava bastante de fazer no próximo ano seria de ir aos festivais em Portugal ao Superbox o Superbox o Superrock o Rock in Rio bom não sei se o Rock in Rio ou o Rock in Rio não é em todos os anos em Portugal obviamente mas bom quando for o Mel Sud-Oeste acho que é Mel Sud-Oeste que se chama enfim Nós Alive etc gostava imenso diria os festivais porque nunca foi mas adoro o concept e acho que seria bastante divertido etc não para um ano espero poder fazer bom talvez não todos os festivais não é? porque enfim provavelmente não iria sobreviver mas pelo menos um ou dois gostaria imenso e este ano estive a ver na mais no mais no Instagram estive estava a ver as músicas etc as pessoas que lá estiveram as pessoas que lá estiveram e o festival em geral como se passou etc e pareceu-me super divertido acho que a gente teve um momento super fixe e realmente gostava bastante de ir a um desses festivais acho que a minha mãe esteve uma vez no Rock in Rio talvez em 2004 alguma coisa assim já há imenso tempo e ela adorou por isso eu também adoraria de ir para o ano perguntem-me se eu fui a algum festival se eu disser que não ralhem comigo uma coisa que eu também gostaria bastante de fazer seria de mudar uma outra vez para Portugal porque não sei na verdade é algo em algo em algo que não não pensava muito nisso há uns anos atrás mas agora não sei porque realmente é algo que quero bastante voltar para Portugal voltar para Lisboa gostaria de viver em Lisboa porque porque não sei acho que às vezes os portugueses eu incluido obviamente não damos muito valor a Portugal e pensamos que não sei que Portugal não é assim nada de jeito um país tão pequenininho enfim mas na verdade é quando nós vamos para outros países que às vezes nós percebemos que Portugal em muitas coisas é bastante melhor que a maior parte dos outros países por exemplo mesmo nesta cena do corona etc na pandemia eu ouvia tanta gente em Portugal a queixar-se e não sei que mas a verdade é que em prensa não é nada não estava nada melhor muito pelo contrário então muito pelo contrário eu acho que eu acho que às vezes por exemplo os jornais os jornais em Portugal têm um defeito na minha opinião que é que passam bastante as coisas negativas que está a passar em Portugal e isso é o que os jornais de outros países não fazem por exemplo em França quando eu vejo o jornal não sei das 7 ou 8 de noite a mesma parte das coisas são informativas mas não é de uma maneira tão manco quanto isso acho que em Portugal temos um bocado essa veia jornalística que é um bocado dramática e que faz as coisas parecerem horríveis em Portugal mas depois não mostra que nos outros países realmente está pior e às vezes não nos apercebemos muito disso quando não vivemos noutros países eu gosto bastante de fazer mal de sounds por isso enfim gostaria imenso de voltar a viver em Portugal em Lisboa em Lisboa sobretudo nunca vivi realmente em Lisboa bom mas vivi perto mas gostava imenso de voltar para Lisboa porque acho que Lisboa é uma cidade linda e tem tantas saudades você não tem ideia enfim gostaria imenso de dizer que para um ano vou estar a viver em Portugal mas provavelmente não será esse o caso mas no futuro espero gostaria de estar a viver em Portugal em 2023 mas tem que ser realista não é? é difícil mudar-se para um país e acho que sobretudo é bastante difícil de voltar para o país mas que deixamos acho que para mim tenho um bocadinho essa não se não receio talvez porque só me fui embora há tanto tempo mas não me identifico muito com as com as pessoas que eram meus amigos quando eu tinha tipo 13 anos o que é normal porque crescemos não é? e quando nós crescemos os nossos amigos mudam etc mas são essas as pessoas que eu conheço então quando eu vencer a voltar para Portugal tenho um certo receio porque é como se eu tivesse de começar tudo de novo enfim talvez um dia talvez um dia não sei não sei não sei o que é— mas o que é — é não sei não sei é E apareciam-me os desertos Ainda hoje em dia eu oi e me identifico de uma certa maneira Não sei, parece que o tempo Parece que tipo, que se adapta a qualquer tempo Super fixe, até me digo no instagram e tudo É super engraçado porque o concerto dos desertos Foi o primeiro concerto em que eu fui Acho que tinha por aí Oito anos, oito ou nove anos E eu tinha pedido imenso à minha mãe para ir a um concerto deles E a minha mãe disse que bom, se eles vierem à nossa cidade Ou perto, vamos vê-los E eles vieram E então nós fomos as duas, acho que ela também Perguntou a uma amiga minha da altura Se queria vir conosco, então nós fomos as três, acho eu E sinceramente, acho que a minha mãe divertiu-se mais do que eu Porque ela não sabe tanto que eu estava com tanta vergonha Mas agora é uma memória super fixe Se vocês forem portugueses e que gostem de música portuguesa Deixem-me algumas músicas Nos comentários Porque eu adoraria Ouvir mais músicas portuguesas A maior parte das músicas que eu ouço São americanas Há uns tempos atrás Também ouvi um bocadinho dos Dama Agora não me lembro Agora não me lembro como é que se chama As músicas Acho que uma delas chama-se Sei lá Acho eu, não tenho bem a certeza Ouvir mais músicas Ouvir mais músicas Ouvir mais músicas É Ouvir mais músicas 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 E não sei, acho que este vídeo foi um bocado random Porque eu só queria mais falar, tive um bocadinho em português, etc Porque me pediram imensas vezes Por isso Também tenho outro vídeo Também tenho outro vídeo que vai vir talvez a semana venha Que é Teaching you Portuguese Acho que esse também vai ser super interessante, super engraçado Por isso Se gostaram do vídeo e se quiserem ver mais vídeos Deixem-me sugestões nos comentários Porque eu sempre leio os comentários e sempre respondo Se gostaram do vídeo, deem like, etc Vocês sabem como é que é isso tudo E vermos no próximo vídeo Que provavelmente vai sair Very, very, very soon Bye bye, tchau